bom dia pessoal hoje vou mostrar aqui pra vocês o meu pé de pitaia como ele está amarelinho do sol que está muito calor aqui tem várias pitaias e vários botões e várias pontinhas crescendo e várias amadurecendo essa daqui não vai vingar ela começa com amarela se ela cai o botão novo saindo eu vou ali do outro lado mostrar pra vocês acho que estão amadurecendo o tamanho dessa essa tá bem grandona essa pitaia bem grande e umas pequenas mas está dando umas grandes também essa começou a amadurecer já tem uma bem madura aqui ó tá no ponto de tirar tem outra amadurecendo elas tão verde aqui ainda casquinha essa já tá bem madura e tem uma bem grandona aqui é o tamanhão dessa que coisa mais linda gente e é tão gostosa essa vermelha pitaia vermelha então eu vou colher essa daqui vou tirar se eu vou tirar logo é só girando ela que ela sai ó saiu sem estragar muito a casquinha mesmo assim dá uma amassada gente ela está feia assim ó porque deu uma deu uma abelha aqui quando elas estavam na flor de muita abelha muita muita mesmo todo dia tinha abelha furando aqui as pitaias olha como elas estão todas comidas folhinhas que as abelhas vieram comer ai olha que bonita bora lá fazer um suco de pitaias que é uma delícia já tirei uma daqui ó que era duas tava junto porque acontece isso quando ela começa quando ela começa a amadurecer ó começa a dar rachadura olha o tamanho dessa tá bem grande então não pode demorar a colher daí eu vou colher ela aqui e vamos preparar um suco então eu vou rodar ela aqui até se ela solta ó bota bem madura ela solta até a casquinha então agora a gente vai lá dentro fazer um suco de pitaias gente olha aqui olha aqui a diferença da verde para que está amadurecendo e aqui já amadureceu a cor diferente vermelhinha pessoal hoje na a nossa receita que vai ser de pitaias tá vamos fazer suco de pitaias se você tem essa fruta em casa não sabe o que fazer não gosta de comer ela pura assim picadinha comer os pedaços você pode estar preparando aí um delicioso suco de pitaias gente então aqui ó eu vou preparar aqui uma pitaias para fazer suco eu tenho aqui três pitaias que eu colhi aqui no meu quintal é mas eu vou usar só uma para fazer o suco porque uma rende bastante e também eu vou adicionar aqui dois tabletes de polpa de fruta que é 100 gramas cada tablet que eu vou fazer aqui o liquidificador cheio assim para a família toda tomar então eu vou fazer isso eu vou cortar aqui uma pitaias essa daqui eu pegou hoje está rachando mas eu acho que eu vou fazer essa daqui que eu já peguei tem mais dias e vou fazer ela primeiro então é isso dois tabletes de morango pode ser ele pode ser alguns morangos inteiros eu tenho aqui a polpa vou colocar aqui ó coloquei um litro de água para bater mas depois eu vou acrescentar mais e vou usar uma pitaias e se você quiser adicionar açúcar no seu suco adiciona eu vou bater e vou colocar um pouquinho de açúcar tá então eu vou aqui preparar essa pitaias e colocar tudo aqui no liquidificador para a gente bater então pessoal hoje a nossa receitinha aqui vai ser essa pitaias e olha a cor dessa pitaias a cor não parece exatamente aí na câmera a câmera muda um pouco de cor mas ela é bem violeta assim bem roxinha tá então a gente vai colocar essa pitaias e olha como é fácil de tirar ela da casca ó olha nada vontade de morder e comer então vou colocar aqui ó já tem água ali tirar esse pedacinho olha gente coisa mais linda então é só fazer gente um suco que a família toda vai armar não é difícil fazer esse suco e agora eu vou colocar o morango eu vou adicionar dois tabletes de morango para ficar bem gostoso aqui o nosso açúcar e a família toda vai tomar gente eu vou adicionar aqui umas duas colheres de açúcar só para não ficar totalmente sem eixo colocar aqui no liquidificador para bater bem agora pessoal já bati ó tá prontinho tá vou colocar aqui ó deu um liquidificador cheio né né precisou de acrescentar mais água mas se quiser pode acrescentar um pouco ó vou colocar aqui ó servir aqui nesse copo gente olha que cor linda desse suco se você nunca fez aí na sua casa experimenta fazer que fica uma delícia pessoal então essa foi a nossa receita de hoje suco de pitaia tá se você nunca fez experimenta fazer com morango que você tem certeza que você vai gostar tá e toda a família também que aqui em casa pessoal não gosta de comer ela não é fala que não tem gosto mas eu fiz o suco com morango aí todo mundo quis tomar então eu espero que minha sua casa aí faça bastante sucesso essa receita tá bom fica com Deus um abraço curte compartilha em nossos vídeos se inscreva no canal e até o próximo tchau tchau E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.